Hoje é dia de chapuletada na orelha, porque vamos ver as maiores e mais ardidas patadas que rolaram na televisão. Fala, noventistas! Aqui é o Noj. Se você é aquele noventista que não deixa passar nenhum vídeo novo que sai aqui no canal, já capricha no like aqui embaixo. Mas se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade. E aí se você curte o conteúdo desse vídeo, aí sim eu peço que você inscreva-se, junta-se a nós, e vamos aí rumo aos 5 milhões de noventistas. Combinado? Então, bora pro vídeo! Começando pela Maitê Proença, que pelo visto não gostou nem um pouco da quase pergunta feita pelo repórter lá do Fofocalizando. Quando você falou sobre seu relacionamento com a Adriana Calcanhoto, muita gente se surpreendeu como se você não pudesse se apaixonar por uma outra mulher. E qual é a pergunta? Quem também não gostou de uma pergunta? Um tanto quanto o Estapafúrdia foi Luciana Gimenez, que fez questão de dar um chega pra lá no jogo. Você conheceu o Mick Jagger, né? Aí vocês saíram, aí teve um romance, etc e tal. Como é que você teve coragem, logo de cara, nessa época, de transar sem camisinha? Olha, sem tentar entrar em detalhes, às vezes os métodos contraceptivos falham, né? Pois é, mas não é nem do método contraceptivo que eu tô falando. Tô falando da... Quem disse que eu trazei você, eu tava lá. Ah, bom, então pronto, eu não falo mais, né? Entendeu? Hoje nós vamos falar de falta de paciência. Agora uma patada seguida de um climão entre Rodrigo Capella e Natália em pleno passo ao repasso. Quando é feita uma pergunta, se espera de volta... É, mas pode, pode. Pode bater a qualquer momento, não sei esperar eu terminar de bater. Ele também não falou que precisa tomar banho e pode. Eu não tô te perguntando se ele falou, eu tô falando sobre o jogo. Então pode falar? Nossa, Natália, agora você vai se ver comigo. Eu sei que você tá bravinha, né? Essa mulher achou que seria uma ideia genial tatuar o rosto do Geraldo Luiz nas costas. E assim, ela não gostou quando debocharam do seu ídolo, não. Você vai ter coragem de fazer isso com alguém? Não, sinceramente não. Nenhuma mulher muito bonita. Ana Hickman, linda Ana Hickman, né? O Léo quer fazer na... Mesmo linda, não. Eu não teria coragem. De jeito nenhum? De jeito nenhum. É, o povo tá falando pra ela não fazer, mas é justamente aqui, Geraldo, ó. Aqui que ela quer fazer a tatuagem, nessas costas aqui, né? Cabe, Geraldo, aí? Cabe, ainda sobra. Ele é lindo. Você tem certeza que o Geraldo é lindo? Lógico. Eu não vou abrir pra cá, né? Você tem certeza que o Geraldo é lindo? Tenho, absoluto. É mais bonito que você. Mas aí, cara, eu sou bonitinho demais. Essa aqui é dos tempos do Norte a Norte. A Ana Maria passou o programa todo fazendo um rango. E aí, quando o Giliá foi provar, ela não gostou nem um pouco do comentário do cantor. Tô só experimentando, viu, gente? Eu não posso falar nada, né? Que é tendencioso. Você fez? Mas, claro, fiz aqui. Eu fiz a coisa pro Brasil inteiro. Você acha que... Parabéns, hein? Quero ver. Falar pra você que você conhece. Olha. Vou só experimentar, tá? Se você nunca comeu um rabo, meu filho, você não sabe o que você tá perdendo. Você não sabe o que você tá perdendo. Já o André Marques chegou no ar de casa servindo pamonhas pros convidados. Mas aí as blogueiras Boca Rosa e Camila Nunes recusaram a pamonha, deixando o André P da vida. Pode comer, tá quentinha, fresquinha. Nossas visitas queridas que tem umas mais meninas que querem uma pamonha. Não, não gosta não? Ó, uma foto de educação. Ao vivo no ar, você vai dizer que eu não aceito e pega. Depois de chá, vai dar pra outra pessoa. Racha um vocês duas que são fit. Pronto. Racha que aí vai te sobrar mais pra gente, pra equipe. Achei tão legal, gente. Tão retrô. A embalagem dela ser isso aqui que simula a capa do milho, sabe? Que material será que é esse? Não simula nada. É a capa do milho mesmo. Mas é com a planta que eles embrulham. Mas o Inmetra prova isso? Não, não visa nada. Nos tempos ácidos do pânico na TV, MC Gui não gostou da esculhambação da Amanda e fez questão de dar aquele coice. Adriana e a gurizada. Olha só. O óculos da Chiquinha tá foco. Canta pra nós o É o Amor aí. É o amor. Nossa, desafinadíssimo. Não virou a cadeira. Virou a cadeira? Não virei a cadeira. Eu sou cantora, cac... Eu sou cantinha. Olha. Eita, tá bravo, menino. Eu tô bravo, mano. Já o patrão, a gente sabe, né? Não gosta de rasgação de seda pro lado dele. E quando isso acontece, se prepara pra chapuletada. E quando eu pensei, já tinha pensado mesmo, seriamente, em desistir da carreira de televisão, duas semanas depois, o meu telefone tocou e você me chamou aqui pro SBT. Então eu tenho uma eterna gratidão a você, Silvio, ao grupo Silvio Santos. Eu sou desculpado. Agora um verdadeiro combo de patadas da surfista Maia Gabeira, que foi convidada pra ir no Mais Você falar sobre o esporte. Mas mal chegou, já foi dando umas alfinetadas debochadas. Vem cá, como é que é pra você assistir? Galera lá em Nazaré, Michele, arrasando da saudade, da vontade de estar lá também. Eu estava lá, amor. Pois é, mas surfando assim, olhando as ondas. Eu estava lá surfando, amor. Só não participei de uma competição dessa. É porque eu sou mais focada na competição mundial da WSL. Então acaba que o gigante de Nazaré não é o meu foco. E foi só a produção colocar imagens de outra surfista que ela desceu das tamanca. E a gente tem o segundo jet ski que está só focado na segurança. Eu estou amando que vocês estão falando de mim, só que eu só passo a imagem da Michele. Competeção. Não, mas tudo bem. A explicação vai. A gente podia botar recorde mundial, alguma coisa. Não, mas calma, vai ter. Vamos lá. Mas é que a gente consegue entender. E aí o Fabrício foi tentar fazer uma brincadeirinha e a Maia já lançou outra patada. Você que está acostumado a desafios, eu vou lançar um aqui. Você vai ter que me explicar como é que se mede a altura da onda. Porque não dava para falar para a onda assim, congela aí que eu vou medir e depois você continua. Como é que se mede? Vamos ligar para o time de cientistas da WSL, porque são eles, no caso. Não, espera aí. Não, é sério. É verdade. É o time de cientistas da WSL que criou a onda do Kelly Slater. E até na hora de se despedir, rolou aquele climão absurdo. Maia, obrigada, tá? Foi um prazer. Muito sucesso para você. O prazer foi meu. E já vou falar aqui. Ana Maria, quero voltar, tá? Quando você estiver aqui, boa recuperação. Estou comendo pão de queijo. Mas no meu próximo livro me chama para eu poder te conhecer, tá? Brincadeira. Eu lembro até parar. Mas e para você, qual foi a patada mais constrangedora que rolou no vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu gostei, compartilha, manda para frente, esparrama a palavra noventista. Lembrando que para se tornar noventista é fácil, fácil e de graça, é só inscrever-se aqui no canal. Eu vou deixar o lado da playlist com outras patadas absurdas da TV para você clicar e maratonar. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nós já aqui. E foi. Valeu.